Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e já convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Hoje eu vim ensinar para vocês uma decoração de um bolo bem simples aqui, mas que fica muito bonito. Esse bolo vai ser aquele bolo do Flor, que sabe? Que é aquele bichinho que o pessoal tem feito ultimamente, que aí você coloca frases e tudo mais. Aí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer esse bolinho. Ele é bem prático de fazer, não tem muita dificuldade não. E a gente vai fazendo e vai ficando bem legal. Aqui eu estou aplicando chantilly com um saco de confeitar e um bico serra, que eu acho mais fácil para distribuir o chantilly. Porém, se você quiser utilizar só o saquinho de confeitar, ou também às vezes você não quer usar o saquinho de confeitar, não tem problema. Pode usar só o saquinho de confeitar e direto na espátula que dá certo também. Aí a gente vai vir alisando o bolo. Gente, eu vou dar algumas dicas para vocês de alisamento. Nunca um chantilly muito fino, senão vai aparecer os farelos do bolo. Mas também eu não gosto de um chantilly muito grosso, porque o chantilly grosso não dá problema em relação à estrutura do bolo. Não dá esse tipo de problema. Porém, primeiro, você vai acabar gastando mais do que deveria, então você vai ter um desperdício aí. E segundo, que normalmente os clientes não gostam muito de chantilly, vou ser bem sincero com vocês. Então, se vocês conseguem fazer mais finas camadas de chantilly, normalmente é melhor, porque chantilly muito carregado também não é legal, sabe? E aí, agora a gente está com a espátula de confeitar aqui e a gente vem, deixa bem encostadinho no bolo e vai girando. Mão sempre bem firminha, para poder deixar o bolo bem lisinho. Outra coisa que é uma dica para vocês, quando a gente vai fazendo alisamento do bolo, essas quinas que sobem, primeiro você não precisa tirar tão perfeito, para depois você fazer as quinas finais. Porém, reparem que toda vez que eu faço a quina, eu retiro esse excesso na espátula. Por quê? Porque se a gente ficar reaplicando esse excesso, é um pouco complicado para a gente, porque o que acontece? O excesso que a gente retirou, a gente reaplica. Então, isso não é legal, a gente não quer fazer isso. Por quê? Porque senão vai ficar dando trabalho dobrado, vai dar mais trabalho para vocês, sendo que pode ser algo bem mais fácil. Aí aqui, a gente vai retirar um pouco desse excesso também, desse chantilly aqui. Agora a gente limpa o nosso espaço, dedo bem firme, encostado no bolo e gira. Esse bolo, eu poderia fazer um acabamento na lateral, porém, a menina me mandou um modelo de como que ela quer que seja feito o bolo. E como o bolo é liso, eu vou acabar fazendo liso, mas normalmente eu prefiro fazer um risquinho na lateral. Mas como eu quero que a cliente pegue o mais fiel possível ao da foto, eu vou fazer liso mesmo. Aí aqui a gente limpa a nossa espátula no paninho, como eu falei para vocês. E a gente vem fazendo as quinas tudo bonitinho, tudo certinho. Então, vamos lá. Bolo alisado, tudo bonitinho, tudo certinho Agora a gente vai limpar o pratinho Gente, aí agora eu vou fazer a escrita no bolo E como eu falei, esse bolo é aquele bolo do Flork Então tem escrito Fiz um leve rascunho aqui no papel Só pra mim ter uma ideia de mais ou menos como que eu tenho que riscar Como que eu tenho que desenhar Não fiz um desenho muito certo ali no rascunho Só pra mim saber o que eu tenho que escrever Mais ou menos onde eu tenho que escrever Aí pra mim fazer essa caldinha que vocês estão vendo que eu vou usar Eu coloquei o que? 30 gramas de leite condensado 9 gramas de... como é que chama? Suco de limão O suco de limão eu cortei do próprio limão Tem que ser do próprio limão Aí ele vai ficar aquele caldinho grosso, sabe? Porque o limão meio que ele coagula o leite condensado E deixa ele mais espesso Aí eu pego e coloco umas gotinhas de preto Pra fazer o preto E botei umas gotinhas de vermelho Pra fazer o vermelho Que eu vou usar daqui a pouco também Pra fazer os coraçõezinhos Então vamos lá O que a gente vai fazer? A gente vai ver onde que vai ser a nossa frente do bolo Pode ser aqui E a gente vai vir escrevendo no bolo O que a gente vai vir? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Aí gente Agora eu já fiz a parte do pretinho Agora eu vou vir com o vermelho aqui Pra gente fazer o acabamento Vou fazer um coração dele aqui na mão dele E aí 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 E aí